Durante o final de semana, aconteceu nos municípios de Brasileia e Eptazolândia um vendaval, causando prejuízos em muitas residências. O vento de mais de 100 km por hora arrancou árvore, destelhou casas, derrubou muro e causou grandes transtornos à população da fronteira. Foram cerca de duas horas de chuva, o suficiente para danificar equipamentos e derrubar antenas parabólicas. Esse vendaval pegou todo mundo de surpresa, mesmo as pessoas sabendo que o mês de setembro existe esse fenômeno natural. Na zona rural do município de Brasileia e Eptazolândia, nós ficamos sabendo que grandes árvores também foram arrancadas devido à grande força deste vendaval. Realmente, esse foi o mais forte desse ano. Atenção de Brasileia e Eptazolândia Vou deixar o lado. Vamos lá. Aplausos.